Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que estamos começando mais um encontro em família. Uma família igual a sua. E hoje um tema que com certeza tem muito a ver também com a sua família, com o seu casamento. Em 2015, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e chegaram à conclusão de que os casais se dividem em dois grupos. Colocaram o primeiro grupo como casal desastre e o segundo, casal mestre. O que é o tal casal desastre? São casais que vão levando a vida sem muita construção, sem muito pensamento, sem muita atitude. E eles esperam ver aonde vão chegar. Então são casais que acreditam que um casal bem sucedido e um casal que terminar a relação de maneira trágica, isso foi apenas um fenômeno. Isso vai acontecendo. Um casal feliz e um casal infeliz, isso é um fenômeno espontâneo. Vai acontecendo. O casal mestre, não. Os casais mestres são aqueles que com atitudes e escolhas diárias vão construindo um relacionamento sólido sobre a rocha que é Cristo. E o tema do programa é esse. Quais são as atitudes, os segredos que fazem de um casal exercer esta maestria no relacionamento? Nós estamos aqui com o Edson e com a Iara, que abriram a sua casa para nós, para você, para a TV Evangelizar, para partilharem conosco um pouco da vida deles. E antes de começar o programa, estávamos aqui fazendo a resenha, conversando, e já vi que muita coisa e muita simplicidade será aqui partilhada. Um casal que investe muito, e o principal, tempo na criação dos seus filhos, para estar com seus filhos. E com certeza, se a família é tão unida assim, entre eles também, essa profunda conexão, ela existe. Então, Edson e Iara, muito obrigado por termos recebido aqui na casa de vocês. Estamos felizes em conhecê-los. E com certeza, muitos também estarão felizes com a história tão bonita, que eu já escutei aqui algumas pinceladas, mas que vamos aprofundar um pouquinho. Então, primeiramente, se apresentem a nós, para que as pessoas possam conhecer quem é o Edson e a Iara. Meu nome é Iara, eu sou funcionária pública, estou acasada com o Edson há 25 anos, temos três filhos, partilhamos, comungamos esse tempo com muito amor, muito respeito, e trocas, né? Porque a vida são trocas. E assim a gente aprende muito mais. Muito bem. E a gente que agradece a presença de vocês, ficamos muito honrados de ser o casal escolhido para participar dessa entrevista, não sei se chama entrevista, ou bate-papo, né? É o bate-papo, é. Então, meu nome é Edson, Edson Luiz de Oliveira, sou natural de Santa Catarina, demorei um bom tempo no Rio Grande do Sul, vim em 82 para cá, morava no interior do Rio Grande do Sul, vim em 82 para cá. Tive o prazer de conhecer minha esposa em 86. Eu costumo falar que eu arrumei dois casamentos quando eu conheci ela. Então, sou casado duas vezes. Porque no dia em que eu tinha passado um concurso para trabalhar na instituição financeira, aqui no Paraná, eu saí para comemorar a noite e conheci ela. Aí, desde aquele dia, eu me casei com a instituição financeira, que estou até hoje nessa instituição financeira já há 32 anos, e há 32 anos a gente está juntos. Nós somos casados há 25 anos. Como ela mesma falou, a gente tem três filhos, o Eros com 19 anos, a Sofia com 16, e o Heitor, entende, com 13 anos. Então, somos uma família, podemos ser considerada uma família feliz. Que bom. E eu noto isso, né? Pela nossa conversa, eu vi que vocês têm uma conexão boa. Mas, antes de falar da família, eu vi uma foto, depois vocês verão em casa, aqui é a celebração dos 25 anos. Não é isso, as bodas de prata? Sim, as bodas de prata. Sim, foi. As bodas de prata foram celebradas na igreja Nossa Senhora de Fátima, da qual somos de devós, aqui no Tarumã. Sim. Então, fizemos essa aí, fizemos a leitura nesse dia da igreja, levamos a parte das oferências. Então, foi um momento muito gratificante isso aí, e foi exatamente... E vocês são atuantes aqui na paróquia? Vocês ajudam? Sim, ajudamos. Eu sou o Edson, no momento, né? Estou ajudando ali. Eu sou o Camilo Deleles também. Eu estou há dois anos já, entende. Eu, a Yara, que me pôs nesse mundo espiritual, porque antes as crianças começarem a catequésima, eu não era mais dedicado à parte intelectual, à parte física, e à espiritual, eu deixava um pouco de lado. E a Yara foi muito, sempre foi muito tempo espiritualizada, e ela começou, vamos, vamos, eu ia na igreja, e eu não conseguia me concentrar naquilo que os padres falavam, que era homelíde, então eu tinha dificuldade. Hoje em dia, nossa, eu tiro de letra. E há dois anos eu já faço trabalhos sociais, então a gente ajuda duas ONGs, e eu participo, a gente vai na missa toda semana, a semana que a gente não vai, eu não lembro quando foi a última semana que a gente deixou de ir, a gente sente falta de alguma coisa espiritual. Então é muito importante essa parte espiritual para mim. A palavra. A palavra. E você perguntou se a gente é atuante. Eu atuo, então, há dois anos, já, entende, a gente faz com uma rede de amigos da minha instituição, a gente recolhe, entende, doações e dinheiro, e faz ajuda ONGs. Então, o ano passado, a gente ajudou uma ONG, que era aqui na periferia da Trindade, e agora a gente está fazendo uma, faz parte de uma outra ONG, que a gente faz distribuição de marmitas todas as quartas-feiras. Sim. Então, eu vou toda quarta-feira, dedico a ter essa, uma parte do meu tempo, para fazer esse tipo de caridade, que eu acho bastante importante. Sim. E, às vezes, as pessoas contam para as pessoas, as pessoas têm aquela visão romântica, nossa, que bacana, entende, eu queria fazer esse tipo de coisa. E não é um negócio romântico, né, é um negócio que exige tempo, exige sacrifício, exige muito amor, exige muito doação. Então, está sendo muito, muito gratigante para mim participar disso também. Gostei de algo que eu quero voltar para você que está participando agora. Talvez na sua casa tenha um efeito tipo este casal. Talvez você, mulher, esposa, seja muito cristã, muito católica, muito religiosa. Talvez o seu marido não o seja. Eu conheço casais que é o contrário. O marido é muito de igreja, muito atuante, né, que é menos, mas acontece também. E a mulher que é um pouco arredia. Mas aqui nós escutamos algo que você tem que colocar no seu casamento. Seria bom para você colocar na sua família. Não perca a esperança da conversão da sua família, do seu cônjuge, do seu esposo e da sua esposa. Se a Yara tivesse perdido a paciência com o Edson, você não quer rezar, então viva a sua vida para lá, que eu vou viver a minha com Deus. Ela não fez isso. Ele disse que ela, com paciência, foi trabalhando, foi convidando. Ele aqui, de maneira muito espontânea, não gostei da resposta. No início, ele não gostava, ele não entendia. Ele estava lá na igreja, o padre falava para um lado, ele estava voando. Aí ele falou, não, mas hoje não. Hoje eu já entrei na celebração, eu tiro de letra. Então isso é para você ver como é importante, muito mais do que a própria relação íntima do casal, um intercessor. Quando você se casa, você precisa se tornar intercessor do seu marido, intercessora do seu esposo, da sua esposa, porque as coisas vão acontecendo quando nós colocamos Deus na família. E é interessante, como nós estamos vendo a sociedade de hoje, a família dividida, os casais estressados, qualquer problema que acontece, a primeira solução que vem à cabeça, vamos nos separar. Olhando a vivência de vocês, qual o papel de Deus, da oração, da palavra, da Eucaristia, para que um casal tenha aí essa sintonia profunda em Deus? Então, o que é uma comunhão? É partilhar, né? E partilhar são todos os dias. Partilhamos problemas, né? Sim. Dificuldades, alegrias. E isso dá crescimento para a pessoa. A maturidade também, né, Pata? Ajuda muito, colabora com isso. Os filhos ensinam muito para a gente. Temos muito que passar para eles ensinamento. Mas, quando ele fala, assim, que ele foi para a igreja, nós iniciamos quando o primeiro filho, mais, assim, né, convictos, quando o primeiro filho começou a catequese. Porque você não pode falar para o teu filho, vá para a catequese, e não participar da catequese familiar, do dia a dia. E nós aprendemos muito com isso, né, Edson? Eu sempre falo, entende, que não adianta você falar para os filhos, entender tudo, tudo, tudo na vida, entender exemplo. Se você não der exemplo, entende, para o filho, não adianta você dizer, ó, não beba, não fuma, entende, se você bebe, se você fuma. Vai dizer para o filho, vá na igreja se você não participa, entende. Pratique algum esporte se você não faz. Sim. Então, a gente dá muito exemplo. Eu procuro chamar eles, eu e a Yara procuramos chamar eles para diversas atividades, dando exemplo, né, então. E a reciprocidade é verdadeira, porque a gente aprende muito com eles. Então, desde que eles nascem, a gente todo dia vai aprendendo. É pouquinhas coisas, todo dia. Então, é uma troca muito grande. E na igreja a gente aprende isso. Então, a troca, a doação, o amor, o próximo, a gente aprendeu muito na igreja, que a gente consegue partilhar hoje em dia de família. Que bom. Olha, tanta coisa interessante, gente. Tem tanta coisa para trabalhar, eu fico até perdido. Ontem eu vou fazer um gancho. Tanta coisa maravilhosa. Primeiramente, uma pergunta para você. Seus filhos estão na catequese? Porque hoje em dia virou moda, né? Você encontra com um menino com sete, nove, dez anos, nunca ouviu falar de Deus. O menino tem aula de judô, tem aula de balé, tem aula de piano, tem aula disso, tem aula daquilo. E catequese? Ah, padre, ainda não sobrou tempo, não. Mas quando tiver um tempinho, a gente vai colocar. Coloque Deus em primeiro lugar e o resto, e tudo mais vos será acrescentado. Então fica a dica a respeito da catequese. Outro ponto que eu penso ser importante para que nós possamos pensar é a questão da partilha. Eles falaram isso. Nós partilhamos tudo. Alegrias, tristezas, problemas, sonhos. Na sua casa, as pessoas são generosas no relacionamento? Porque quando a gente fala de generosidade, a pessoa logo pensa no bolso, na carteira. Ah, padre, eu sou generoso. Eu sempre tomo dinheiro. Não. Generosidade no relacionamento? Você está se dando aos outros, dividindo a própria vida? Nós vamos para um pequeno intervalo. E nós voltamos falando agora dos filhos. Porque eles falaram algo importante que muitas famílias e casais ainda não aprenderam. Hoje em dia não tem mais telefone de ficha, né? Porque antigamente tinha. Mas as pessoas falaram, a sua ficha ainda não caiu. Porque para você casar, e eu acompanho, né, padre? Acompanha muito o casamento. Há noivas que se preparam 18 meses antes. Um ano e meio antes do casamento, já estão vendo bufê, já estão vendo flores, coral, igreja. Quanto tempo este mesmo casal se prepara para ser pai e mãe? Hum? Se preparam tanto para o casamento, quanto tempo este casal se prepara para ser pai e mãe? Receber uma vida e poder levá-la a vida a Deus. Com este questionamento, nós vamos para um pequenino intervalo. Nós voltamos já, já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem, estamos de volta. Olha que encontro maravilhoso. Falar de família, falar de alegria, falar de construção é próprio de um casal mestre. Que você procure na sua vida ser um casal mestre. Um casal que construa a sua felicidade. Porque ao contrário também existe os casais desastres. Que pensam que tudo na vida é um fenômeno. Vamos esperar que a nossa família vai melhorar e será o que Deus quer. Não é assim que funciona. Não é difícil, é fácil, mas não é simples. Estou falando de coisas que necessariamente precisam ser realizadas dentro da família. E nós fomos para o intervalinho falando um pouquinho sobre os filhos. E há um ditado que diz assim. Os problemas dos filhos são filhos dos problemas dos pais. As alegrias dos filhos são filhas das alegrias dos pais. Ou seja, os pais precisam passar para os filhos três coisas. Primeiro, exemplo. Segundo, exemplo. Terceiro, exemplo. Tudo é uma questão de exemplo. Vocês falaram sobre isso. Eros, Sofia e Heitor. São os três filhos de vocês. Como é o relacionamento de vocês aqui na casa, nos passeios, no dia a dia? O Edson já costuma falar que é muito democrático. De vez em quando tem que partir para o outro lado. Ser mais autoritário. E hoje em dia, para você educar as filhas, tem que se usar muito a democracia. Eu acho que os pais têm que dar o exemplo e direcionar. Então, tem horas que você tem que direcionar. Diz, olha, a gente vai fazer isso e ponto final. Porque se você deixar para cada um, cada um tem uma ideia. Vamos fazer isso hoje. O outro diz, quero fazer tal coisa. E não participam. Então, desde que eles nasceram, a gente sempre procurou conviver entre famílias. Então, levar eles para todos os locais que a gente vai. Então, lembrando um fato que eu lembro que a gente nunca programou para ter nenhum dos três filhos. Então, veio o Eros. E foi bacana que cada um veio de três em três anos. Veio o Eros, depois veio a Sofia. E eu lembro quando a Yara engravidou do Heitor, terceiro filho, as pessoas olhavam espantadas, como se a gente tivesse cometido um crime. Ter um terceiro filho, disse, poxa, mas no mundo de hoje, eles querem ter mais um filho. Nossa, se soubesse como uma família grande é bacana, é bom, é importante. Eu acho que se a gente pudesse ter mais filhos, teria mais filhos. Então, é muito, muito importante a família grande. Até por uma questão de vivência, ter diálogo. Tem mais com quem compartilhar as coisas. As pessoas são diferentes, né? E um filho é diferente do outro. E isso faz com que o aprendizado da gente aumente, né, padre? Porque você aceita as pessoas mais com uma leição. Sim. E não existe uma cartilha de cada filho, você vai ter essa cartilha e você vai educar. Tem pessoas, você lembra quando o Eros nasceu, que foi o primeiro? Nossa, e a gente era inexperiente, não tinha filha. Então, todo mundo vinha e dava um palpite. É muito complicado, né? E como a gente se batia, né? Até o médico pediatra falava, você tem que dar 30 M. Eros de mamadeira para a criança. A gente preparava aquela mamadeira e ele começou a chorar, chorar, chorar. E a gente veio e falou assim, por que não fazer 70, 80, vai dar? E a gente fez isso que a gente fazia. Então, é falta de experiência da gente. Então, e a gente... E você perguntou como é a nossa convivência. Então, tem divergência entre filhos e pais. Hoje em dia tem muito esse chamado doenças da alma. A gente percebe que um dos nossos filhos tem uma certa doença da alma. Ele procura, tanto é que ele saiu agora, foi para uma psicóloga. Ele procura se melhorar, tudo. Tem evoluindo espiritualmente. Mas é uma coisa que afeta bastante. E a gente trabalha muito, se dedica muito a isso. Então, nós participamos também muito nas escolas, em todas as reuniões, a gente vai de paz na escola. Então, eu acho que é importante. E eles valorizam esse tipo de coisa. Então, crianças valorizam muito quando o pai é participativo. Você já havia comentado também sobre se eles participam dessas ações que eu tenho feito. Então, foram, acho que, três, quatro ações que a gente participou já. Eu não tive oportunidade de levar eles. O Eros tem muita vontade de participar. A Sofia está fazendo um. Porque a Sofia, eu consegui fazer com que ela fizesse exercício. Então, eu vou participar, fazer, praticar exercício. Porque ele é atleta, pai. Eu sou. Foi até Ironman já. Já fiz um Ironman. Então, eu sou triatleta, mas a minha especialidade é corrida. E eu queria levar muito ela para fazer esporte. Ela e os outros três. Mas ela disse, ah, não, pai, eu quero fazer. E ela disse, ah, eu preciso dar uma emagrecida e vou fazer esporte. E ela está fazendo academia. Então, ela faz a segunda, quarta e sexta. E na quarta é o dia que a gente vai fazer o centro unido. E eu fico, às vezes, com medo. Eu vou deixar ela primeiro, tinha que estudar bem no esporte. E daí eu consigo levar ela. Porque o ano passado ela participou junto com nós na distribuição de alimentos em periferias. Então, ela gostou. Eu acho muito bacana. E é algo interessante, porque a gente não vê hoje tantos casais e pais envolvidos com esse trabalho na igreja e, ao mesmo tempo, um trabalho social. Isso, com certeza, é muito formativo para os seus filhos. E, com certeza, eles verão nisso como um horizonte também de atitude deles, né? De partilha, de não ser egoísta, de ser essa vida de alteridade. Sim. E a gente pensa dessa maneira. E o mais velho, ele quer um mundo melhor. Você verifica, ele vai, procura e diz, ó, pai, ó, mãe, pesquisa. Se a gente fizesse dessa maneira, a gente precisa melhorar o mundo. E são coisas pequenas que se faz para melhorar o mundo. Você não precisa esperar tudo do governo. Ah, você sabe, vou esperar. É a mesma coisa que a felicidade. Você não precisa esperar, entender, ah, o dia que eu for rico, o dia que eu tiver isso, que eu tiver aquilo, vou ser feliz o dia que as coisas deram tudo certo. Você tem que ser feliz todos os dias, né? Procurar felicidade todos os dias. E são nas pequenas coisas. E eles têm ensinado bastante a gente com relação a isso. Que bom. Só uma dúvida. O conselhador pessoal de casa também tem a dúvida. E eu não tenho vergonha de falar que eu não sei. Você falou que ele foi aeroman. Eu não tenho nem noção o que é isso. Na verdade, é triatleta. Eu participei de uma prova chamada o Ironman. Então, como é que foi essa prova? Você nada 3.800 metros. Aí pedala 180 quilômetros. Depois corre mais 42. Então, eu fiz essa prova em 2001, quando ela estava grávida da Sofia. Deu oito meses. Deu oito meses que a Bairro ligou lá. Acompanhando a gente. Então, é 11 horas e meia de prova. É uma prova bastante exaustiva, cansativa. Hoje em dia, eu só até corro, pedalo. Então, eu continuo correndo maratona. Não, mas eu sou atleta mesmo. Estou com 53 anos de idade e eu continuo fazendo esporte. Então, participo quase todo final de semana. Tem corrida na cidade. Vou lá participar. Então, é muito bacana. E as crianças vão, assistem. Eles gostam de se... Só precisavam... E os dois meninos, eles têm o porte físico. Eles podiam correr. E eu, se tivesse incentivo, eu sou da família totalmente humilde. Se tivesse incentivo, desde quando eu era novo, eu podia ter sido um profissional no esporte. Hoje em dia, faz mais por qualidade. E eles gostam também? Gostam, gostam. Que bom. É o espelho dos pais, né? Sim. Olha, algo importante que a gente quer retomar aqui. Os pais se fazem fazendo. Eu terminei o bloco anterior falando que as pessoas se preparam muito para o casamento, né? E não se preparam para ser pai e mãe. Na verdade, esta preparação, como vocês mesmos comentaram, ela vai acontecendo na prática. Não tem uma escola para ser pai e mãe. O pai e mãe se formam formando os filhos. Então, aqui há uma troca muito bonita e que eles falaram sobre isso. Os pais, à medida que eles formam os filhos, e formar quer dizer, mostrar aquilo que é o sonho dos pais, felicidade, valores, crescimento, os filhos também são professores dos pais, né? Ela citou aqui, ela queria dar 30, o menino queria 35, 40, vamos dar 70 de uma vez. Então, vai se aprendendo, fazendo. E se vocês pudessem, eles não estão aqui, vocês verão a foto depois, está a família toda aqui, ó. O Eros, a Sofia e o Heitor, todos sorridentes, felizes de estarem com os pais, né? E a Yara disse algo muito importante e que falta em muitas famílias. A questão do respeito é a diferença, não é? Há muitos pais que reclamam. Rapaz, eu não entendo. Eu criei os meus filhos do mesmo jeito. Cada um está de um jeito. Um é calmo, o outro é falante, o outro é mais quieto. É assim que a família é. Então, se vocês pudessem comentar, eu não estou aqui, resumidamente, quais as semelhanças, diferenças e aquilo que é próprio do Eros, da Sofia e do Heitor. Criados do mesmo jeito, mas que tem as diferenças que formam a família de vocês. Vou começar pelo alimento que vai em cima da mesa. Eros, Heitor e o Edson. Arroz e feijão. Não pode faltar pra eles, entendeu? Eu acho isso muito interessante. Eu não tenho preguiça de fazer, porque eles comem com muita boa vontade. Com a boca boa. Isso. Então, esse é o alimento, né? Pro físico. O alimento espiritual, a gente tá dando bastante exemplo pra eles, porque hoje em dia, o jovem, né, ele tá com muito tempo pra ficar. Tem computador, tem celular, eles acham muito bonito aquele colorido do outro lado. Então, com muita paciência, a gente vai levando, né? Porque a gente quer que eles adquiram esse alimento da alma, né, Paga? É verdade. Que no mundo de hoje em dia é muito importante. Lá fora é tudo muito colorido, muito bonito. E atrai, né? E atrai muito. E seduz. É, tinha um catequista que sempre falava pra gente, né? Você tem que puxar o filho pra você, porque lá fora tá, né, querendo puxar pra eles, né? E a gente procura fazer isso. Como eu falei, se preocupar com o alimento que gosta. São coisas simples no dia a dia que a gente se preocupa aqui em casa, né? Participar na escola de uma confraternização, acho importante também. E levando a vida simples, é muito importante isso. Então foi interessante que o Copário pegou essa foto. Uma foto que ela representa bastante a nossa família. Então aqui se verificaram, nós somos uma família simples. Então aqui tá representando, acho que tudo que nós somos. E feliz, né? Feliz. Toda a gente viu o gortinho aqui. Então somos simples e felizes. Quais que são as semelhanças e diferenças? Então, entre eles é... Semelhança, acho que tem semelhança com eles e com a gente. O Heitor é muito espirituoso, entende? Muito assim, ele pega as coisas rápidas, assim, rapidamente, entende? Faz muita piadinha. Faz muitas gracinhas. A Sofia, por incrível que pareça, é mais parceira de mim do que os meninos, entende? Ela vai... Aonde eu vou, então ela vai junto, me acompanha em tudo. E o Heitor é uma pessoa muito séria, entende? Aquela pessoa, entende? Puxa vida, eu quero ajeitar o mundo. É maduro. É muito maduro. Ele amadureceu muito cedo, rapidamente. Então a gente... Puxa vida, você devia ter sido mais criança. Hoje em dia já não pode ser, né? Então a gente até orienta, só. Você não acha que você vai conseguir mudar o mundo. Faça o pouco que você puder, entende? Mas faça com carinho, faça bem feito. Entende? Não queira comar tudo que a gente não consegue. É verdade. Hoje em dia eu me vi aqui, um pouco na família deles, e lembrei muito da minha mãe. Eles partilharam, não foi uma, várias vezes que eles fazem questão de participarem de tudo da vida dos filhos. Isso é muito importante. Uma reunião, uma peça de teatro, um passeio, qualquer coisa que os seus filhos forem fazer e que vocês forem convidados, vão. Isso vai marcar profundamente a vida dos seus filhos com uma frase basilar. Os meus pais foram sempre presentes na minha vida. Isso nós vemos hoje muito uma ausência. E quantas mães viúvas de marido vivo, não é? Quer dizer, você não vê o pai e outras oportunidades, você não vê a mãe. Em certos lugares você não vê nenhum dos dois, não é? A gente até brincava antes de começar o programa, que para muitas famílias existe uma máxima. Nós brigamos juntos e divertimos separados. Quer dizer, a família se une, eles brigam, eles não sabem se unir em torno de uma mesa, para conversar, para dialogar, para rirem juntos. A felicidade sempre é separada. Há o pai, aí eu sou feliz quando eu estou num congresso empresarial. Sou feliz quando eu estou subindo da empresa. A mãe, aí eu sou feliz quando eu estou no salão de beleza, no shopping. Os filhos, estou dando uma excursão com a minha namorada. Você não vê a família felizes, juntos, partilhando simplicidade. E olha, eu gostei da foto, porque você não vê aqui, o fundo da foto, coisas preciosas. Mas é uma árvore, a natureza. Quer dizer, coisas simples, mas que a família está unida, partilhando a própria vida. Nós vamos para mais um intervalinho, e aqui são três filhos. Eros, Sofia e Heitor. O Heitor tem uma carinha de... Não é verdade? É bem safadinho. Bem safadinho. Agora eu gostei muito o rosto da Sofia. Sofia é muito boa. Terce de casa, inteligente, né? E eu vou para o intervalo com a pergunta, qual que é a pergunta? Três filhos. Qual dos três os pais amam mais? São três, então eu acho que não é difícil escolher um que o amor é maior. Se você quiser saber da resposta, fique conosco. Nós voltamos já já. Muito bem, estamos de volta. Falar de família, falar de vida, falar de construção. Eu acredito muito que não existe, isso aí eu bato nas minhas palestras, pregações e programas. Não existe um fenômeno espontâneo para famílias desastres, famílias de sucesso. Casais desastres, casais mestres. Tudo é uma construção diária. E vocês falaram muito isso. É todo dia. Todo dia nós temos o que ensinar e o que aprender. Eu recebi uma folhinha que falam sobre atitudes de uma família feliz, de um casal feliz. Aí nós voltamos aqui na questão dos filhos. Mas eu quero partilhar com você, se fosse uma prova aí na sua família, a prova dos dez, desses dez, quantos pontos você faria? Quais atitudes a sua família que você, enquanto casal, praticam? Olha lá, ó. Lembrar de que rir é o melhor remédio. Tem família que não sorri. Segundo, aceitar que o relacionamento é algo que divide. Quer dizer, tem que partilhar a própria vida. Não existe casamento de uma pessoa só, né? Mostrar interesse pela vida dos outros. Fazer pergunta. Aí, como foi seu dia? Como o senhor está, meu pai? Você não está triste, minha mãe? Que alegria é essa, minha filha? Mostrar interesse àquilo que o outro está vivendo. Dizer todos os dias, obrigado. Importante isso. Quinto, fazer coisas românticas, belas e simples. Para o casal, também para os filhos. E os filhos para os pais, né? Fazer coisas que vocês faziam no início da família. É. É interessante, eu ouvi uma frase que eu gostei muito. A frase fala que toda criança nasce como um anjo. Mas à medida que a perna cresce, a asa diminui até sumir. Quer dizer, a criança pequenininha tem aquela pureza, né? Papai, mamãe, e os pais sempre com as crianças. Parece que os filhos vão crescendo, parece que não precisa mais de pai e mãe. E hoje tem muitos pais e mães que parece que não tem mais filhos, não são cuidados, amados, queridos. Tudo isso vem do berço, né? É uma troca, é um ensinamento. Não deixar a família cair na rotina, o casamento cair na rotina. Separar um tempinho para estar juntos em família. Aqui para nós, gente. Veja que não gosta da mãe, vou dar uma cutucada. Tem família que só viaja com agregado, gente. Não tem problema, não. Pode levar o primo, namorada, namorada. Mas quando é que a família sai enquanto família? Porque há famílias que viajam juntas, mas estão separados do passeio. Você só vê a namorada com o jovenzinho sempre separados do casal. Então, há momentos que a família precisa estar unida. E última, a regra do ouro. Faça para o outro o que você deseja que faça a si mesmo. Antes de começarmos a gravação, eu pedi que o casal me trouxesse algumas fotos. Eu achei muito interessante que a maioria das fotos era a família inteira. A família. E estão passeando. Uma aqui no aeroporto, uma estão num bosque, num parque. E aqui a família na piscina. Então, eu vejo que para vocês é um valor o sair em família, o passear em família. O que vocês podem dizer a respeito desses momentos tão bonitos de estar com a família também no lazer? Bom, desde criança, quando o Eros nasceu por primeira, a gente sempre viajamos juntos. Minha mãe mora lá no Rio Grande do Sul. E a gente viaja todo ano, um período às férias, a gente dedica para ir visitar ela. A gente não pode ir com mais frequência, por causa da distância, por causa da demora. E lá, até tem uma foto que foi tirada na piscina, na cidade que ela mora, uma cidadezinha bem pequenininha, que tem 7 mil habitantes. E tem um balneário lá. Então, eles se sentiam muito bem lá. Inclusive, eu ensinei os três a nadar lá nessa piscina. Chegava lá e dizia, puxa vida, cuidado com a piscina. Dizia, pode deixar comigo. E jogava eles, porque crianças já sabem nadar. É só jogar na água, joga no fundo e tem que se virar. E eles curtiam muito esse tipo de coisa. Então, é querer tomar sorvete junto. Um ambiente simples e caloroso. Pessoal humilde do interior. Porque eu me criei lá no interior. Todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo vem conversar com a gente. E se sentiu bem naquele lugar e disse, puxa pai, aqui a gente pode sair, passear na cidade sozinho, sem ninguém. Tem diferente de cidade grande. Eles gostam de lá. Gostam. Então, a gente vai todo ano, a gente passa por uma semana, dez dias lá na casa da minha mãe. Eu vejo uma coisa, não te cortando, só um comentário, que eu penso ser muito importante, porque eu tenho muitas lembranças boas. Tem coisa que a gente não lembra, mas os pais nos contam. Quando alguém fala assim, ah, padre Cris, quem disse no andar? Tem gente que não pergunta isso. Eu não lembro, mas eles me contam que a minha mãe andava comigo muito, mas quem me praticou no andar foi o meu avô, o Bismarck. Ele tinha um toquinho de vassoura, ele amarrava uma fralda, punha a fralda debaixo do meu braço e ele ia como um fantoche. Eu ia, até que eu aprendi a andar. Eu penso ser importante que você disse assim, eu ensinei os meus filhos a nadar. Quer dizer, quando eles crescerem, isso está na memória deles. O meu pai me ensinou isso. A minha mãe me ensinou aquilo. Hoje a educação está muito terceirizada. Eu penso que daqui a uns anos o pai e a mãe não vão ser lembrados para nada. Quem ensinou a nadar? Professor de educação física. Quem ensinou a falar? Ah, uma professora particular. Quem ensinou a lidar com a vida? Ah, o programa de TV. Onde que estão os pais mestres? Os pais educadores. Aqueles que passam conhecimento, que passam valores. Então, isso é muito bom você pensar. O que você, pai e mãe, tem ensinado aos seus filhos? Quais os exemplos que você tem passado consciente, inconscientemente para os seus filhos? Eles estão com a antena ligada, vendo tudo o que o pai e a mãe fazem. E a partir disso, eles irão daqui a anos repetir o mesmo padrão. Não é? Quer acrescentar? A escola é o didático, né, padre? E a sociabilização, né? E casa, o que é? É o respeito ao próximo, né? Os valores, né? É, os valores, as diferenças, né? Existem brigas, existem, né? Mas você faz as fases. E você percebe que você tem que fazer logo isso. Porque a gente não sabe do dia da manhã, né, padre? Eu ensino isso para eles. Eu estava falando em ensinamento também, que eu falei que eu ensinei a nadar. Aí, desde que eu era criancinha, que começaram a gatinhar coisas, a gente não pode queimar etapas, né? Porque tem muitos pais que querem queimar etapas. Dizem, ó, não vai gatinhar, põe no andador. Então, a gente disse, não, tem que gatinhar, vai gatinhar. Vai ter que caminhar sozinho, com as próprias pernas. Sem aquele negócio de forçar a antecipar alguma etapa. Como pediatra que passou orientações, né, Edson? Exato. Desde pequeno, não queima etapa. E não é queima etapa aqui, não é só de pequeno, não. Porque o Eros tem 19. Você não pode cobrar do Heitor o que você cobra do Eros. Sim. E tem pais que nivelam todos os filhos. Não, você tem que ser com o seu irmão. Olha o que o seu irmão está fazendo. Mas o cara tem 19, o outro está com 13. Quer dizer, tudo tem a sua evolução, né? E eu voltei aqui, ó, Eros, Sofia, Heitor. E o filho mais amado aqui? Qual dos três é o mais amado? Todos são amados, né, padre? Mas existem o quê? Afinidades. Sim. A gente não foge disso, né? A Sofia é um grudo e com ela. É, eu tenho... Como ela disse que são amados, mas eu tenho mais afinidade, né? Ela é parceirinha minha, né? Acho que puxou... Puxou mais. E por ser mulher, acho que eu puxo mais um pouquinho. Sim. Então puxo mais. Eu acho que o amor, entendeu? Ele não tem... Não tem dimensão. Esse eu amo mais, um pouquinho menos. Então são filhos iguais. Mas eu vi que a paixão aqui é demais, viu? Só de falar da Sofia, o olho encheu d'água. Pois é. É uma coisa, uma comida. E a gente tem até uma história, entendeu? Muito, assim, do passado, que marcou bastante gente. Ela nem gosta que a gente conte, né? Mas tem uma... Sim. É, vamos respeitá-la. Mas aí, né? E com a senhora? Então, como ele protege muito ela. É, por nós outros dois, né? Não, né? É, por nós. Mas isso é equilibrado, né? A filha com o pai e os filhos. Com a mãe, né? Somos três contra dois, né? É. Mas isso é muito importante. Isso aqui é muito importante você levar para a sua família. Eu sabia da resposta, né? Isso aqui é uma pegadinha. Qual filho se ama mais? Não tem como responder. Pergunta para Deus. Qual filho ele ama mais? O amor dos pais é uma fagulha do amor de Deus. E eles foram na pinta, na mosca. Amar se ama igual. Mas afinidade... Quer dizer, afinidade é proximidade. Talvez o seu gênio combine mais, a pessoa se doa mais. Não tem problema você ter afinidade com um ou com o outro filho. Mas o amor, ele tem que ser integral a todos. E evitar a maldosa, a nefasta comparação. Ah, por que você é assim? O seu irmão não é assim. Olha como que a sua irmã é. Por que você faz o que você está fazendo? São pessoas únicas. Nós que não temos tempo. Mas se nós tivéssemos um programa para falar do Eros, da Sofie e do Heitor, eles são idênticos e totalmente diferentes. Quer dizer, porque cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua história. Olha, uma família maravilhosa. E nós já estamos aí no finalzinho do programa. Eu quero só voltar para a gente fazer uma síntese, para a gente fazer uma pequena oração também. O programa falou sobre atitudes de um casal feliz. E aqui, porque os filhos, eu vi que eles são muitos presentes, então atitudes de uma família feliz. Foi falado companheirismo, dividir problemas, passear juntos, realizar comemorações em família, os pais sempre presentes na vida dos filhos. Aqui eu noto que há muito uma troca. Os filhos ensinam os pais, os pais orientam aos filhos. Ninguém nasce sabendo. Não há ninguém tão rico que não possa receber nada. Ninguém tão pobre que não possa doar algo. Então, se você pegar do início do programa até hoje, todas as nossas conversas aqui se resumiam numa pergunta. Nós fazemos isso e por isso somos quem somos. Então, esta família, e eu tenho alegria de chamá-los de uma família de sucesso, ou um casal mestre, eles são o que são e chegaram onde chegaram porque eles tomaram atitudes acertadas. E aqui foi falado, nós também erramos, nós também falhamos, mas quando nós erramos, nós paramos, nós consertamos e recomeçamos. Isso é muito bonito. Então, nós vamos finalizar com uma prece, uma bênção a esta casa, a vocês que nos acolheram e a você que nos acompanha neste programa dedicado à família, a cura, bênção e restauração das nossas famílias. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus eterno e todo-poderoso, nós os louvamos, exaltamos e bendizemos por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta casa, visitando esta família. Dignai-vos o Senhor abençoar o Edson, a Yara, o Eros, Sofia e Heitor. Que eles continuem crescendo na fé, na esperança, no amor, na convivência, no diálogo e no perdão. Abençoando a esta família e a esta casa, abençoe a todos aqueles que estão em sintonia conosco, para que possamos crer sempre que a partir da nossa fé e das nossas atitudes, nós seremos salvos e conosco a nossa família. Dignai-vos abençoar a cada um de nós. Vós que sois Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por abrir a casa de vocês a todos nós e que você acredite sempre, depois de Deus, a família em primeiro lugar. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto